Música Dois jovens foram presos pelo crime de tráfico de drogas por volta das 4 horas da manhã deste domingo em Estrela. O segurança de uma casa de festas deteve a dupla que estaria vendendo drogas no estabelecimento. Eles foram levados pelo segurança até a brigada militar. Com os jovens de 21 e 25 anos, foram encontradas 27 cápsulas, conforme a polícia provável que tamina, e 16 balas de êxtase, além de mais de R$ 700. A dupla foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, onde autorizaram as autoridades a checarem os seus celulares. Foram verificadas imagens de drogas e mensagens contendo comercialização de entorpecentes. No veículo de um dos detidos ainda foram encontradas algumas cápsulas. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo recolhida ao sistema prisional. Música